E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos jogar Plantas vs Zumbi 2 Essa é a segunda parte Se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo e vamos lá então Essa é a parte do Egito E aí Oh Zumbi 2 Oh Zumbi 2 Oh Zumbi 2 Oh Zumbi 2 Oh Zumbi 3 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Os homens, eles estão vindo! 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 Os homens! Os homens, eles estão vindo!